Gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer alguns arranjos aqui pra minha casa E eu perguntei lá nos stories se vocês queriam ver o processo e toda essa montagem Se você não me segue lá no Instagram, eu sou arroba vida de casada Me siga por lá pra me acompanhar em tempo real E hoje eu vou fazer alguns arranjos aqui pra uma mesa posta que eu vou montar E resolvi aí compartilhar com vocês o passo a passo desses arranjos Pequenos que eu vou fazer aqui, mas que dão resultado incrível na mesa posta Gente, não repara se tiver um barulho aqui, às vezes de bola Porque hoje é domingo, então às vezes o pessoal fica brincando lá embaixo, os meninos aqui do prédio Então faz um pouquinho de barulho, mas espero que isso não atrapalhe o vídeo de hoje Até fechei a janela, hein? Olha que hoje tá um calorzão Eu comprei, gente, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei Comprei esse rusgos aqui Mas esse eu não vou usar pra fazer o arranjo da mesa posta Vou usar pra fazer um outro arranjo Comprei dois Eu gosto muito de usar esse rusgos aqui pra fazer arranjo pro meu lavabo Porque essa folhagem dura muito, muito mesmo Então só um arranjo assim, só com folhagem de rusgos Eu acho que combina bastante no meu lavabo, fica bonito e dura Então é algo assim que se você quer ter flores naturais na sua casa Mas às vezes tem um pouco de preguiça de cuidar Ou quer que durem mais também Pode comprar essa daqui, que vai ficar incrível Sem contar que tem um preço super bom Acho que eu paguei tipo, não sei se foi 10 reais em cada negocinho desse Eu vou tentar falar os preços assim, das coisinhas que eu lembrar mais ou menos de cabeça Mas dura muito Os últimos que eu tive aqui na minha casa duraram tipo 3 meses Quase 4 meses Então você pode comprar até mais Se você quiser, tiver um arranjo bem grande Pode comprar que vai funcionar Mas esse eu vou deixar pra fazer a montagem no final, tá? E pra fazer os arranjos pequenos Eu comprei a astromélia Eu comprei numa feirinha de flores aqui de BH E o preço que eu paguei foi 15 reais Cada amarradinho desse de astromélia Eu comprei essa semente de eucalipto Que se eu não me engano também foi em torno disso, entre 10 e 15 Mas isso daqui dura muito, muito mesmo E comprei uma folhagem de eucalipto Que custou 8 reais Esse amarrado ali Porque eu pedi comprar só um Porque eu já comprei às vezes muitos amarrados de eucalipto E eucalipto, a folhagem é essa folha de eucalipto, né? Ela dura muito assim Esses arranjos que eu vou fazer Em especial esse pra mesa posta Eu aprendi com a Pathy do meu buquê pra você A Pathy, ela é minha amiga Eu conheço ela há muito tempo E ela tem um curso online mesmo De arranjos florais Onde ela ensina várias técnicas Tem técnica pra você fazer floral Tem técnica de arranjos construídos Tem técnica que é o grande e forte dela Tem técnica de arranjos só com folhagens Várias técnicas que ela ensina O curso é online, você pode assistir quantas vezes quiser Inclusive no batizado da Júlia Toda a decoração do batizado eu que fiz Com base e reprodução das aulas que ela ensina Inclusive vou deixar aqui embaixo O link do curso da Pathy O curso dela você vai aprender várias técnicas Acho que tem um preço super justo E é algo que vai realmente potencializar Essas recepções Principalmente se você é uma pessoa Que assim como eu Toda recepção quer fazer arranjo floral Às vezes tem uma festa Quer você mesmo decorar Às vezes não quer pagar pra alguém Fazer os arranjos pra você Porque é uma mão de obra realmente Mais qualificada, né? Então é uma mão de obra cara Então o curso assim, gente Vai te ajudar bastante a economizar Nossa, o batizado da Júlia Eu também vou deixar o link aqui na descrição Assim, sério mesmo Todo mundo que viu Todo mundo que veio aqui Ficou realmente impressionado Porque assim, eu que fiz todos os arranjos Simplesmente reproduzindo as técnicas dela O arranjo que eu vou fazer aqui hoje É um arranjo pequeno E eu acho que é até legal Pra falar um pouco assim Sobre como que eu fazia antes os arranjos E eu até acho que já tinha ensinado Assim como que eu fazia antes E como que eu estou fazendo agora Vou abrir primeiro Todas as folhas Os sacos A primeira coisa que a gente tem que fazer É abrir pra soltar Tá? Inclusive a própria Pathy Ensina isso no curso dela Mas eu vou abrir aqui E aí Até o momento que eu Por exemplo assim Eu cheguei da florecultura E não deu pra abrir imediatamente Eu deixo num balde com um pouquinho de água Pra manter, né? Principalmente nesses dias que tá muito quente Gosto também sempre de deixar um lixo Então agora eu tô cortando um pouco os galhos E a gente sempre tem que cortar assim, olha Tão vendo? Na diagonal, tá? Então eu vou cortar só um pouco mesmo Só pra, tipo Começar a preparar as flores Pro arranjo Isso não é a altura que vai ficar no meu arranjo Não É só pros galhos ficarem menor Porque senão você não consegue trabalhar E faz muita, muita sujeira Então já ter tudo mais ou menos pronto Vai te ajudar muito Pré-organização Pra seu arranjo É algo que ajuda muito, tá? É algo que ajuda muito Algo que eu sempre fiz também É... Porque eu acho assim Que faz muita diferença Porque senão Você não consegue Organizar E também Ver direito Tudo As flores E os materiais que você tem Pra fazer o seu arranjo Fui ali prender o cabelo Porque tava Muito na minha cara Também soltei As folhas De eucalipto E já estão todas aqui Gente Olha o tanto que deu Vai dar bastante Já vou deixar elas separadas aqui E como que eu fazia antes Os meus arranjos Antes eu vinha Pegava uma garrafinha Geralmente pegava uma coisa Com a boca menor E simplesmente fazia assim Pegava as flores Organizava elas bonitinho Tipo E colocava Vou até fazer como que eu fazia antes Olha Eu pegava Cortava Na altura Né Claro É... Na altura Bonitinho Tá um pouco mais Depois eu vou conseguir aproveitar Essas flores Que eu tô cortando Não vou perder elas não É... O que que eu fazia antes? Cortava As flores Organizava elas Tipo Assim Geralmente As tromélias Eu comprando Sempre gostei muito De as tromélias Eu gosto de as tromélias E as tromélias Tem um preço bom Então por exemplo Essa custou 15 reais Às vezes eu vou na distribuidora Tá 15 reais Eu comprei numa feirinha Então as tromélias As pessoas Sei, acho que eles conseguem Pelo menos aqui na Belo Horizonte Conseguem trazer Com um preço bem legal Então organizava As flores Sempre encaixando elas E fazia um buquezinho Tirava as folhagens Porque a folha, gente Ela não pode tocar com a água Isso faz com que dá Mal cheiro, tá? E aí colocava Assim Tipo Esse era o meu arranjo Tipo De mesa posta Fazia bastante assim Fica bonitinho? Fica bonitinho? Assim Fica Mas Com o jeito que eu aprendi no curso Fica mais bonito E fica parecendo que tipo É uma coisa mais profissional Uma coisa mais elaborada Sabe? Não parece que você pegou Um tanto de flor E colocou assim Apesar que aqui Óbvio Tem alguma técnica Tem alguns cuidados E tudo Mas o resultado Vai ser mais surpreendente Com o jeito que eu vou ensinar pra vocês Usando essa técnica de arranjos construídos Que eu aprendi no curso Que é muito legal, gente Eu assim Eu particularmente acho maravilhosa E eu acho que dá um toque Um pouco mais sofisticado Agora eu dei uma limpeza aqui Pra gente começar a fazer o arranjo Olha Vou pegar dois galhos Das duas astromélias que eu tenho E olha Já vou meio que juntar eles Como se fosse um galho só Né? Se você quiser também Você pode usar Essa mesma técnica assim De arranjo Fala dessa mesma forma Com outra flor Uma flor mais cheia Como uma rosa Às vezes um lírio Né? Às vezes um cravo Não importa se é que funcione Tá? Eu comprei as astromélias Porque tava mais barata Aqui No local onde eu comprei Então Coloquei a astromélia aqui Já bem no meio Olha Coloquei ela As duas Estão vendo? Peguei as duas juntas Eu encaixei elas assim Bem bonitinha Como se fosse uma só E tá vendo? E como elas são Cores parecidas Elas se misturam Acho que fica bonito Aí Coloquei ela aqui No meio Eu peguei duas folhas De eucalipto E eu limpei Tirei o excesso De folhagens Pra ficar Um caulezinho Já que as folhas Não podem tocar Na água Então Eu vou colocar Um de um lado Colocar esse aqui Pra trás Olha Encaixando E esse aqui Eu vou deixar na frente Vou cortar um pouquinho Colocar aqui Olha que fofura Gente Olha Já deu Estão vendo? Que já deu uma Uma diferença E aí você pode Colocar mais aqui Como a boca Dessa peça Não é muito grande É uma garrafinha Vou colocar duas Porque eu ainda quero Colocar A minha sementinha Eu gosto de colocar A sementinha assim No meio Pra dar um Toque Um detalhe E espera que essa sementinha Aqui tá Pronto Limpei ela Quando você vai colocando As flores As folhagens É importante você ver Como que Como que fica Aqui eu acho que só vai dar Pra colocar uma Não dá pra colocar Mas tá muito cheio já Então agora Eu vou encher de água E Pronto Outro modelinho De garrafa Que é uma garrafinha Que eu tenho Que é um pouco Mais alta E vou fazer A mesma É Ideia Tá Vou repetir Pra quem quiser Pra quem não pegou De primeira Também Esse é Esse é o jeitinho Que eu faço Tá Gente É Eu aprendi Bastante coisa No curso Da Pathy Mas essa é a forma Que eu faço Aqui no curso Ela ensina Bem mais Coloquei As duas Aqui intercaladas Aí agora Eu vou dar Uma medida Na altura Olha Se tiver Alguma folha Também Que você não tá gostando Você pode arrancar Também Só cuidado Pra não estragar Né Tão vendo Eu sempre gosto De colocar as duas Assim Pra mesma direção Isso Olha que lindo Acho que eu vou ter Que cortar um pouquinho Mais Ó Encaixei As duas Aqui Vendo Encaixei As duas Coloquei E eu acho Bacana Porque antes Eu não tinha Muita noção De combinação Principalmente De De flor De folhagem Sabe E aí No curso Aprendi Bastante Sobre Colocar Uma Folha De eucalipto Atrás Olha Coloquei uma Atrás Aqui Tão vendo Você está Bom anúncio Coloquei uma Atrás Vou colocar uma Agora Um pouco mais Na frente Olha Coloquei uma Mais aqui Na frente Agora Eu vou colocar A sementinha De eucalipto Colocar Ela Ver se eu consigo Colocar Mais aqui Pra levantar Um pouco A astromelia Olha que lindo Ai que lindo Gente A astromelia Ela tem esse estilo Um pouco mais Caidinho É gosto Se você não quiser Você pode substituir A flor Olha que lindo Que lindo que ficou Os arranjos Vou mostrar pra vocês Primeiro os arranjos Depois mostro Os detalhes Da mesa Olha como que ficou Eu fiz vários Né Pra decorar a mesa Até sobrou flor Tá Dava pra fazer mais Mas pra essa minha mesa De seis lugares Eu achei Que essa quantidade Ficou uma quantidade Bacana Pra mesa Não ficar muito cheia E olha que lindo Que ficou E vocês viram Os detalhes Do arranjo Como que fica Um trabalho Diferente Bonito Que você vê Que tem um carinho Sabe Na organização Das flores Espero que vocês Tenham gostado Aí das dicas A mesa posta Fiz essa também Pra combinar Com as flores Obviamente Tudo já Combinando Depois posso Fazer um vídeo Também falando Como que eu faço Pra combinar As flores Assim Com a mesa posta Posso fazer mais vídeos Assim Falando de arranjos E mesa posta Comentem aí Se vocês querem ver Sobre isso Meu celular Estava pitando aqui E fiz uma brincadeira Com dois guardanapos De tecido Jogo americano branco Super bonito Tem um trabalho Bem diferente Olha Suclar Rosé Pra transparente Guardanapo De flor rosa Também Talheres Transparentes Taça verde Pra poder brincar Com essa decoração Verde e rosa Agora Dei uma limpezinha aqui E vou fazer O arranjo Do meu lavabo Que eu uso Essa peça aqui Super bonita O Murano Meio âmbar E aí No lavabo Eu igual falei Eu gosto de fazer Os arranjos Só com esses corpos Mas eu também uso A técnica Do galhos cruzados Que é essa Que você vai cruzando Os galhos Pra fazer o arranjo E também limpo Pra não dar mal cheiro E aí Eu adoro Usar essa folhagem Sempre que eu posto Foto Desse arranjo Lá no Instagram Vocês É Aí aquela coisa também Vou vendo a altura Vou cortando Lá no Instagram Olha que lindo, gente. E vocês podem ficar na dúvida por que eu deixei ele muito alto. E por que eu deixei ele altão assim? Porque pra ele durar mais, eu preciso ir cortando as pontinhas pra fazer a manutenção. Sabe? E com o tempo eu vou lá no caule, venho com o meu podão e corto um pouquinho pra durar mais e também faço a troca da água, claro. Então se eu deixo ele muito certinho no vaso, eu não consigo fazer esses cortes, né? O arranjo vai ficar pequeno muito rápido. Então sempre quando eu faço, eu faço ele mais altão assim mesmo. E eu amei. Eu amo, gente, essa folhagem. Amo, amo mesmo. Passar tudo aqui pra trás, pra ficar um pouco alto. Cortar ela assim. Eu amo essa folhagem. Eu acho que fica super bonita. Vocês vão ver no lavabo o tanto que isso aqui dá um tchan. O tanto que fica super sofisticado. Pessoal, lembra que eu falei com vocês que dá um tchan no lavabo? Olha, o meu tem um espelho ali atrás. Parece que é até maior. Mas olha como que fica. Eu particularmente amo. Comenta o que você acha. Se você gosta, os outros detalhes do meu lavabo. Tem tour do meu lavabo aqui no canal, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. E se inscrever aqui no canal. Depois eu volto com mais novidades. Até mais!